A Secretaria de Agricultura Familiar realiza hoje, em alusão ao Dia da Agricultura Familiar, o lançamento de programas e projetos que estimulam a participação dos jovens no campo, garantem a convivência com o semiárido e atuam no combate à pobreza rural. O Rony Oliveira está ao vivo e tem as informações para a gente aqui no nosso telão. Oi Rony, bom dia para você, seja bem-vindo ao nosso Piauí Noir. E você traz aqui para a Estação de Serviço, quais os detalhes a respeito desses programas? É contigo. Oi Três, bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Piauí Noir. Exatamente hoje é o Dia da Agricultura Familiar e nada melhor do que comemorar, né? Logo mais às 11 da manhã vai acontecer uma solenidade aqui mesmo no Palácio de Karnak, né? Em alusão a essa data que vai entregar aí alguns programas e também recursos para esse setor da agricultura familiar. A gente vai entender um pouquinho sobre esse evento, sobre a importância desse dia, começando agora com o Regiane Tavares, que é secretária da SAF. Bom dia secretária, seja bem-vinda ao Piauí Noir. A gente quer saber um pouquinho sobre essa data tão especial, sobre o que é que está sendo preparado para ser entregue logo mais na solenidade. Bom dia, bom, nós estamos com cinco projetos, cinco programas que vão ser divulgados hoje, né? O Juventude Rural Transformadora, que é uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, a Secretaria de Educação, o IFIP e a SAF, onde nós vamos ter um curso de formação de jovens, são 100 vagas para jovens e egressos das escolas de família agrícola, dos colégios agrotécnicos e do próprio Instituto Federal. Vamos ter também o lançamento do edital do programa Piauí Sustentável Inclusivo, que vai selecionar, nesta primeira fase, 170 projetos apresentados por comunidades de agricultores familiares, através das suas associações. Esses projetos vão ser financiados dentro do PSI e eles vão ter também toda uma estrutura de segurança hídrica, além do projeto produtivo, toda uma estrutura de segurança hídrica, como cisternas, sistemas de abastecimento e também de tecnologias de melhoramento da situação ambiental, como o reuso das águas, o aproveitamento das águas, biodigestores que aproveitam os resíduos da comunidade, da propriedade para transformar em gás e também algumas ações de recuperação ambiental. Além disso, vamos ter também o Garantia Safra, que é um programa que garante, se o agricultor tiver alguma perda na produção por conta de enchentes ou secas, ele tem um recurso para cobrir seus prejuízos. E o programa também de crédito fundiário, que vamos entregar hoje títulos de propriedades a jovens agricultores familiares que conseguiram acessar a terra através do programa de crédito fundiário. E o último programa, que é o programa de cisternas, de placas, são 4.700 cisternas que serão construídas nos municípios do semiárido. Bom, são recursos aí que passam dos 100 milhões de reais, né, que estão sendo investidos em todos esses projetos que vão ser entregues. São, são mais de 100 milhões, somente nos projetos produtivos. São 51 milhões, são 170 projetos, como eu já falei, e esses projetos vão de 300 a 350 mil reais. As cisternas de placas também são mais de 36 milhões de reais investidos em cisternas de placa. O Garantia Safra também, com 12 milhões. E o programa de formação, que são quase 6 milhões para a formação desses 100 jovens. Então, são programas interligados, pensados dentro de uma abordagem sistêmica que permite o fortalecimento da agricultura familiar no seu processo produtivo, na preservação ambiental e na formação de jovens técnicos que estarão junto a essas comunidades e junto a esses programas, prestando uma assistência técnica de qualidade, uma assistência técnica diferenciada com uma abordagem agroecológica, que é uma abordagem que prevê a produção de alimento saudável e a preservação ambiental. Inclusive, o foco de hoje nessa solenidade é justamente os jovens. Exatamente. Os jovens é como uma forma da gente garantir a permanência dos jovens na área rural com acesso à tecnologia, com acesso à informação e com um processo de capacitação que permita o seu protagonismo na transformação do campo. Secretário, muito obrigado por conversar com a gente. Foi um prazer esclarecer essas informações. Então, Tracy, é uma data muito importante hoje, essa comemoração que vai entregar tantos novos projetos para esse setor, esse ramo da agricultura familiar. Inclusive, alguns projetos que já acontecem daqui a pouquinho, a partir das 8 da manhã, vai ter também aqui a quitanda da SAF, que já é realizada em alguns pontos aqui de Teresina. Então, de fato, vem trazendo mais inovação para esse setor da agricultura familiar. Solenidade logo mais às 11 horas aqui no Palácio de Karnak. Tracy. Ô, Rony, obrigada por tantos detalhes, viu? Que maravilha. E, claro, os parabéns a essa categoria maravilhosa que cresça ainda mais aqui no nosso estado. Eu te espero com mais informações aqui dentro, viu, Rony? E, claro, os parabéns a essa categoria. Eu te espero com mais aqui. Obrigado.